E pessoal antes de começar só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento aí você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha Acesse o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar, participa lá, muito rápido e simples e é esse o recadinho Olá senhores, bom dia portada e boa noite, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje Vídeositos de joguitos grátis em meio a altas promoções de Black Friday Temos aqui o maior desconto de todos, que simplesmente é não pagar nada e hoje vamos falar aqui de jogos que estão gratuitos Principalmente no PC, mas também nos consoles, mais ou menos, então antes de começar o vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal, pega o banquinho e vem comigo Antes de começarmos eu quero pedir a ajuda de vocês para ajudar o mercado de jogos aí brasileiro Porque vai ter um evento chamado Brave Jam, que eu vou deixar o link aí na descrição, onde é um evento que vai ser meio que um campeonato para os desenvolvedores Se você é desenvolvedor você pode participar também e criar o seu jogo dentro de 9 dias de acordo com a temática que o evento vai passar Você tem que criar ali a temática de acordo com isso, mas se você não é programador você também vai poder participar, se você cadastrar lá Você pode inclusive testar esses jogos aí que estão sendo feitos, você pode deixar uma review lá desses jogos E assim você vai estar participando de um sorteio para ganhar vários jogos aí que são interessantes Tipo Stardew Valley, Hollow Knight, Superhot, são jogos bons Então se você tem interesse em participar e ajudar o mercado BR, acessa o link aí na descrição Vamos dar uma força lá, beleza? E começamos aqui, nós temos o Fórmula 1 2020 Mas tinha uma versão de testes aí, então é um jogo completo de graça Mas ele está disponível aí para o Xbox One e para o Playstation 4 E se você está afim de testar, ele tem até uma duração legal, dá para você testar, dá para você brincar bastante, tá? Mas e se você quer ver aí se vale a pena ou simplesmente para jogar algo de graça E ver como é que é um jogo que talvez você não conheça Pode valer a pena aí, basta você acessar e pegar a demonstração dele que foi liberada aí faz pouco tempo, beleza? Então está disponível aí para vocês aí dos consoles poder pegar E bem, segundo nós temos o jogo que entraria aqui Mas que eu vou falar para vocês anotarem aí Porque ele vai sair em dezembro de graça para o Playstation Que é o jogo Vigor Porém se você já tem um Xbox ou um Nintendo Switch Você já pode jogar esse jogo Porque já está um tempinho aí de graça disponível para a galera jogar E ele ia chegar agora no Playstation 4 Acho que seria hoje ou ontem Mas ele foi adiado aí para dezembro Então anotem chegando mais perto a gente avisa aqui também Mas esse jogo é bem interessante aí Se você tem o console que está disponível nele Vale a pena testar Ele é um jogo que tem uma pegada um pouco diferente Que é basicamente você construir a sua base Então você tem essa progressão de base Mas para isso você tem que coletar recursos E para coletar recursos você precisa sair no mapa Com vários outros jogadores Meio que no esquema Battle Royale Enquanto você coleta, luteia Esse recurso para trazer para a sua base E ao mesmo tempo você vai enfrentando outros jogadores É um jogo com matemática interessante Muita gente está aguardando ele no Playstation 4 Então se você tem os outros consoles e não conhece ainda Vale a pena É um jogo de graça Legal E a galera do Playstation deixa anotadinho aí Que perto do Natal Esse jogo vai ser lançado Na versão de PS4 E na versão de DPS5 também Beleza? Esses aqui são infelizmente os jogos de console Eu queria poder trazer mais Mas é o que temos por enquanto Para a janta Agora indo para Steam Nós temos um jogo Que era pago E está de graça até janeiro É um bom tempo para pegar Dá para pegar tranquilo É o Blackout Z Slaughterhouse Edition Esse jogo é um jogo com uma premissa simples Que roda basicamente em qualquer computador Onde você tem uma visão de cima Com uma pequena área de iluminação E você tem que atirar em zumbis De acordo com os desenvolvedores A proposta do jogo é justamente ser simples Lutar contra a horda de zumbis Enquanto você pega ali bateria para a sua lanterna Senão ela vai acabando E é um jogo feito para ser leve e simples Que é para você jogar durante momentos Que ou seja, você está esperando Sei lá Fazer um download mais pesado Estar numa tela de carregamento De algum jogo online Você abre ele Ele joga um pouquinho Se diverte e muda Essa é a proposta Pelos próprios desenvolvedores do jogo E é um jogo bem simplesinho mesmo Mas 0800 vale a pena Nem que seja para poder Fazer volume na sua biblioteca O segundo jogo que está de graça aqui Que é um jogo bem legal No nível de arte É o Guardian Chronicle Esse jogo Ele é um jogo De tower defense Com o diferencial De que você tem vários Guardiões Que eles chamam Que são vários personagens Ao invés de ser Basicamente construções Mas esses personagens Diferentes Com poderes e habilidades diferentes São o que vão defender Ali das hordas de monstros Então se você curte O jogo de tower defense E está de graça Com uma arte muito legal Esse jogo aqui É uma boa pedida Outro jogo com estilo artístico Que eu particularmente Acho bem legal É o Children of Silent Town Porém esse aqui É o prólogo do jogo E ele é um jogo Que mostra uma cidade Cercada por monstros Uma floresta cercada por monstros Onde constantemente Pessoas desaparecem E você com o papel da personagem Você vai investigar Esse mistério E ele é um jogo De terror Com uma atmosfera Bem legal Um estilo artístico Sombrio E ao mesmo tempo Muito bonito E que você vai Basicamente Clicar É um jogo quase De ponto em clique Com resolução de puzzles E uma história misteriosa Por trás Bem legal Também vale a pena Dar uma olhada Na Steam Continuando Temos o Super Buckball Tournament Esse jogo Eu acho que ele vai Ficar um pouquinho famoso Ele está começando A ser falado E na real Ele até tem uma proposta Que eu achei interessante Que é mesclar O fato do Rocket League Que você tem Carros com bola Só que aqui É mesclar Heróis Com poderes E habilidades diferentes Estilo Paladies Overwatch Team Fortress Com o futebol De Rocket League Até o jeito da bola O jeito da arena Realmente relembra Muito a Rocket League Então ele é meio que Uma mescla Desses dois jogos É um jogo Que pode ser bem divertido Sabe Se você jogar Pegar e jogar com calma Você vai ver Que é um jogo divertido E que ele está Começando a fazer Um certo sucesso As avaliações dele Estão positivas Então É um jogo De online Foco em online Que vale a pena jogar O Rocket League Já é muito divertido E para quem não gosta Tanto sei lá De carros Da combinação de carro Como um futebol Talvez com o herói Seja uma parada Um pouco diferente E minimamente Curioso Esse aqui É muito bom Para quem é Órfão De Grandchase Inclusive o nome Meio que parece Que é o Grandage Esse jogo Ele é um jogo Com um estilo Com um estilo artístico Um pouco voltado Para o Apple Store Mais 2D Porém que ele relembra Muito o estilão Dele todo Até o fato De alguns personagens A habilidade especial É muito parecido Com Grandchase É um jogo Que tem forte inspiração Em Grandchase Então é um jogo De plataforma Com combate frenético E é um jogo Bem divertido Ele é um jogo Que vem da Coreia E está com tradução Para inglês Por enquanto Uma tradução Um pouco fraca Porque o jogo Está chegando agora Mas que é um jogo Que pode ter um potencial E que pode divertir Bastante Para quem curte Esse estilo de jogo Então dá uma olhada lá Principalmente se você Jogou muito Grandchase Assim como eu Isso aqui pode ser Uma nostalgia boa Para algumas pessoas Se você jogou Uma Apple Store Então é uma mistura De nostalgia O bagulho E para finalizarmos Vamos para a Epic Games E antes de mais nada Está tendo promoções Lá também Com jogos muito baratos Dá uma olhada lá E se você for Para algum acaso Pegar algum jogo Não se esqueça De digitar o nosso cupom Rádio Samanove 4 Durante a compra Você digita lá E simplesmente Você vai estar ajudando Muito o canal Muito rapidinho Eu agradeço muito A todos que usam O cupom aqui do canal Indo para os jogos grátis Então Temos aqui Dois apenas Um agora Um que está gratuito Essa semana E o outro Que vai ficar de graça Na próxima semana O que está de graça Por agora É o Mud Runner É um jogo de carro Com uma pegada diferente Que é basicamente Um jogo com uma experiência Off-road Que eles chamam Que é você Controlar diversos veículos E opções Veículos que você tem No jogo E passar por cenários Meio inconvenientes Para você passar Com um carro Normal Imagina um carro Rebaixado nesse terreno Eu adoro ver carro Rebaixado Arrastando quebra-mola Acho muito bom E aí você vai controlar Esses carros aí Passando por vários tipos De terreno É um jogo meio ali Para um certo público Talvez alguns gostem Então vale a pena A não ser que você também Queira adicionar na biblioteca Para fazer um pouco mais De volume Aí na sua biblioteca E por último Nós temos o jogo Cave Story É um jogo indie Bem antiguinho já Ele fez um certo sucesso Na época Porque era uma época Que já não tinha tantos jogos Indies ainda E ele acabou Se sobressaindo Que é um jogo De plataforma Com combate Também em plataforma Onde você vai Controlar um personagem E você vai descobrir Um pouco mais Sobre a história do jogo Vai explorar bastante O cenário É um jogo bem polidinho É um jogo bem feito Para a sua época Muito divertido De se jogar É bem simples No geral Mas é esse daí Que vai entrar Na próxima semana Infelizmente Serão apenas um Por cada semana Dessa vez Eles não colocaram dois Mas é isso E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Até o próximo vídeo Um beijo no popô É nóis E fui